E aí, rapaziada, de boa? Tá vendo esse canal aqui do Joclips? Ele é um clipador oficial meu. Se quiser acompanhar ao vivo, link tá na descrição. Valeu, carinha! E deixa seu like, tá? Vai tomar o couro pro seró. Vai tomar o couro pro seró. Tem o cabelinho aí, homem? Eu sempre f***, rapaz. Como é que você tá? Mas eu não perguntei isso, eu perguntei do cabelo. Não, é um meme novo agora. Eu tô numa vibe, tipo, sei lá, Justin Bieber, tá ligado? Tô tentando, mano, eu tô tentando. Hoje é o Justin Bieber na minha frente, dá um autógrafo. Não. Eu quero saber quando vai rolar revanche. Ixi! Ixi! Último jogo, ó, John. Sai com 30 mil. Que isso? 30 mil. De otário? Cadê o... O resto da rapaziada, só? Vai jogar o... A Garena tá chamando pra jogar free fight. A m**** tá doida? Seró o competitivo que só... Peraí, o Seró vai vir? Vai vir. Ó lá. Não. O Seró vai vir? Agora aqui, na moral. Caral. O lanche que eu fiz pra vocês. Caralho. Ô, Vitor. Vitor. Para, meu japonês. Caralho. A pergunta que ele quer calar. Você vai correr pro Júnior Banguela? Bora, Piozinho. Eu e você, Vitor. Eita. Vamos agora. 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 Não, não, não. Vai ter um evento. Vai ter um evento junto com o Juninho, Racha, Seró e Luva. Falta. É só prazer, mano. Seró e Luva. Seró e Luva. Oi, 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 oi. Meu Deus. E aí, Boca? Faz um gol aí. É difícil. E aí, Piozinho? Me falaram que você se tornou jogador profissional de footset pra receber 10 mil por mês em vez do contrato da Nimo de um milhão. Até engasgou. Até engasgou. Largou o GTRP, o Free Fire, pra correr a teste de bola, homem. Deixa eu mostrar pra você um talento que eu tenho. Eu vou acertar o travessão, mano. Por que você tá olhando pra minha careca? Mãe, que é muito estranho ver você careca. É tipo uma skin que eu não tinha de vista ainda. Que nem ver você igual o Justin Bieber. Vai. Nossa, meu Deus. Por isso. Por isso. Pega essa cena aqui. Olha. 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 Viado, você vai se foder. Você. Eu vou acabar com tu, rapaz. Vou humilhar ele, mano. Eu vou acabar com a tua vida. Quem você vota, rapaziada? Quem você vota em mim ou no Piozinho aí? Quem vai jogar um 2x2? Beleza. Vai ser Piozinho, Luva de Pedreiro contra mim e o Ander Lira. Olha. É. Mano, seja sincero. Quem você vota? Eu tô no seu time. E no x1? Vai contra o Luva. Manda uma mensagem pra ele já. Ele já falou que topa, filho. Ele topa. Falou que você não aguenta ele. Depois do 2x2, a gente vai marcar esse x1. É. Mês que vem. Depois. É depois. Sabe quem nós temos nesse x1? Vitor Lô contra Piozinho. Você contra Luva. Vitor Lô contra Piozinho. Não, viado. Vitor Lô não tá no meu nível, não, mano. Moleque Joe vs Churrasco. Eu não sei. Eu nunca vi o Vitor Lô jogando. Moleque Joe vs Churrasco. Não, você sabia? Oxi, vai ser no meu evento. Nós já tá botando. Rache Juninho. Rache Juninho. E eu vou botar dinheiro pra galera. Quem vencer vai ganhar um cachezinho da Diombeck. Ô, Rache. Eu falei ao contrário. Eu não tô no nível do Vitor Lô, mano. Eu falei ao contrário. Eu até perguntei por quê. Eu acho que ele é muito bom. Aí tu não sei. Eu falei, ué, como assim? Não, eu não tô no nível dele, viado. Aí é foda. Você tá treinando pro 2x2? Ele tá treinando, mano. Ele tá focado, mano. Eu achei que ele... Não, eu tô com a barriguinha do Churrasco, viado. Não dá, não. Deixa eu ver o foco, Piozinho. Mostra aí, Piozinho. Olha o foco. Trinta dias. Trinta dias eu mostro, beleza? Mas, mano... Já pega um take bom aí e eu enforcando ele aqui. Aí já é pra Thumbnail, tá ligado? Manda aquele back Thumbnail que você sabe mandar. Oi, 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 oi. Ele é pica, mano. E fala que tá... Agora vai você. Cudeu. Agora eu. Vai você agora. Quem tá em forma, vem. O que eu vou botar na frente e vou correr desse herói é brincadeira, mano. Ó, Diana. Oi, minha mulher. John, deixei vindo isso aí, tá bom? Poxa, aonde? Ele disse que foi jogar bola. Jogar bola? Tô em casa. Tá jogando que bola? Olha que pilantra, John. Ele meteu louco pra você? Dez horas da noite, num sábado. Foi pra revoada. Não, mas eu deixei ele no shopping, pô. Aonde que tem campo dentro do shopping? Não sei, John. Ah, vou ligar aqui pra ele. Seu, meteu louco você, né? 20 e 20 aí. Ô, boca! 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 Seu celular tá onde? Tá lá. Corre pra ele, atende rápido. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vem, vem, vem. Tô com o John. Ele vai chegar ainda. Ele disse que não, que não vai brincar nenhum, não. Oxe, ele desmarcou ou foi? Foi. Oxe, eu tô aqui. Ele falou que vinha, rapaz. Pois, ele falou pra mim que é mentira, que não falou nada com você. Ah, então daqui a pouco eu tô indo pra casa. Luiz, você tá mentindo, p***. Que necessidade você tem que mentir? Não, porque ele falou que ia vir. Vinícius, John, disse que não falou nada com você. Ele tá em casa. O Cabrito me falou que ele ia vir. Vinha pra casa agora. Daqui a pouco eu vou, meu irmão. Tô jogando bola. Então já já eu vou pra casa, tchau. E aí, Tio Sam? Fala, Tio Sam. Fala, vagabundo. Tô falando mal da Loud aqui, mano. O quê? Tá tentando contratar o John na minha frente. O quê? Aí não tem condição, não. Se amanhã eu aparecer no banheirista lá, novo contratado, vocês vão ver. Olha os problemas que esse cara tá me arrumando. Tá ligado? Isso que não pode, mano. Ele quer jogar o X1. Quer jogar agora o X1, tá louco. Não, agora não que eu não tô à disposição. Quem sabe um dia. Tu bota dinheiro em quem, John? Tô com o meu chinesinho aqui. Eu tô com ele, né, mano? Não, isso aqui é meu cria desde 2015, rapaz. Como é que vai tirar o time, John? Ô, John, tem que esperar live pra começar a jogar? A gente tá querendo jogar, mano. Vamos puxar pra lá? Tem tampinha, camisa. Cara, eu acho que a gente devia montar quatro timezinhos, não? Não sei, já que é peladinha, eu vim preparado. Vou jogar pelado. Tô zoando, cara. O zoa é foda, né, meu? O zoa é não tem como. O cara tem cara de jovem, mas já passou. Olha o Jason Bieber, meu cabelo. Eu tô tentando chegar lá. Só queria um cabelo igual o seu, mano. Vamos colocar em atributos. O cara é rico, bonito, forte. Se tiver cabelo, foda, mano. É, mano. Aí virou um tubarão com asa. Você tinha que ser nerfado um pouquinho, tá ligado? Mas aí daqui a um ano já cresceu, porra. É só que na frente, ó. Aí acabou pra nós, tá ligado? Pera aí, olha isso aqui, mano. O John não combina nada com a chuteira. Oxinha pra combinar, é? Pô, e é, oxi. Faz a passada de jogador, né? Não, não tem, não tem. Não sou jogador. Não sou jogador. Manda você aí, vai. Manda você a sua passada. Oxi, 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 oxi. Qual o nome do nosso juiz? Bruno Rihanna, meu nome é Bruno Rihanna, Souza Cruz, certo? E é o seguinte, não fala comigo. Vim pra apitar, vocês jogam, eu apito. Qualquer coisa, eu chamo aqui no VAR. Não me apito no VAR. Escuta aqui, é que não tem tanta gente, então não dá pra ficar três times. Qual que é a nossa ideia aqui? Monta dois times competitivos. E a cada seis minutos nós botamos pra jogar. É, melhor. Vai rodando, né? É obrigatório trocar. Aí eu coloco a cabeça no final. E aí fica só um time com o truque. Nós botamos dois tempos de quarenta e cinco. Dois tempos de quarenta e cinco minutos. Depois você comece ele pra boca, viado. Tem quantos eu tô aqui? Ah não, viado, eu não vou jogar de novo, mano. Tira aí. Tô triste porque ele não vai jogar, que me dizer, mano. Eu tô ouvindo eu não jogar. Calma, mano, tá tudo bem, viado. Por que me jogo pra esse futebol, viado? Eu tô de branco, hein? E aí, vocês é pá. E aí, vocês é pá. E aí, os caras vão montar a panela da porra. Já pega o irmão dele pra encontrar ele. Cerol, mano. Cerol. Cerol. Pode vir. No meu time. No meu time. Já chamei outro. Já chamei outro, tá ligado. Tá acabando. Oxe, que é isso? Calma aí. Calma aí, que alguém ensarrou aqui. Beleza. O cara que começa escolhendo, ele tem que ser o último a escolhendo. Ele pega só os melhores de cada rodada. Então, ele começou, vai você e você. Depois vai você e você e você. Só dois. Já tá chorando, Cerol. Calma aí, Cerol. Aí, deixou os olhos do banhista. Você me escolheu doendo, cara. Eu sou zagueiro, pai. Então, pronto, mano. É só carinho de qualidade. Caralho, você... Olha aí, olha aí. Oi, irmão. Oi, Ciquinho. Cabou. Cabou, tio. Ô, Piozinho. Começa de novo. Isso não é possível. Não, mano. É o dinheiro que for que a gente não perde agora. Cala lá. Não é possível. Ô, Piozinho. Não, não, não. Troca o capitão, mano. É, comecei de novo. Comecei de novo. Mano, mas por que vocês estão pipocando? Vocês se acham superiores assim? Mano, tem que fazer de novo. Então, BNN... Não tem, não, mano. Pode deixar isso aí. Quanto maior a... Oxi. Oxi. Tô preparado. Aí, já tá no time do Pio, ó. Você tá no meu time? Não, Boca não. Eu não escolhi o Boca. Foch, como assim, Pedro? Não, não, não. Você é maluco. Não, BNN, tem que nem pra ver um time com o Boca aí. Nessa panela do Coelho. Isso aqui é bom. Você quer culpar o meu pai e minha mãe que teve 30 segundos pra me fazer e eu nascer essa merda? A culpa é deles. A culpa é sua. Vai você também, mano. Tu é do meu time também. Mas por que ninguém escolheu o John? Te escolheram obrigator, amigão. Sejam bem-vindos ao primeiro foot do John. Com essas lendas ao meu lado. Murilo e Folha. Meu Deus do céu. Salve, meu amigo. Que loucura que vai ser isso aqui hoje. Se prepara, porque hoje o futebol vai ser um tanto quanto diferenciado. Olha esse molejo profissional. Você sabe que essa foi uma condição, né? Depois que o Racha montou a panela, falaram Beleza, faz a panela, mas fica com o Boca. Aí equilibra, né? Caraca, jogaram logo o Boca. É café com leite. Aí não tem como. Aí não tem como. Vai começar o footzinho. Posta aquele stories. Marca a gente aí. Vou estar repostando. Mó a galera que está assistindo. Sejam bem-vindos ao primeiro foot do John. Então, vambora. Apito o árbitro. Começa a partida. Meu amigo Folha Piozinho já deu o chute. Pra fora. Temos o time de verde e o time de branco. Escalação acontecendo nesse momento. Time de verde e Folha. Caio Loh, Vitor Loh, Racha, Moleque John, Joe e Boca. E no time branco temos o Serol Pio, Markov, o Gélio, o Cascão e o Nosquita. Enquanto já tem aquele toque de bola. Racha já toca pelo meio. Tem tentativa marcação. Moleque Joe já vem roubando a bola. Olha a tentativa de enfiada. Lá ele. O Serol recebe a bola. Levanta a cabeça. Vai tentar o chute. Gol! Serol! Ser é o nome dele. Abre o placar para o time branco. A brincadeira começou, Folhinha. E o Serol, que é um jogador muito alto, pernão comprido ali, abriu espaço, deixou na canhotinha. Bateu tranquilo, bateu firme, cruzado. Sem chance pro goleiro balde. Tomara que não tome um chute. Joga na direita. Racha quem vem buscar. Vai tentar o chute na distância. Meu Deus! O chute golaço! Na sobra! No bati pronto! Tem que valorizar o gol. Tem que valorizar o gol. Golaço! Caiu Lô garantiu dele! E ele... Calma aí. Parou. Comissão de arbitragem agora comemorando o gol junto. Polêmica! Tá tudo liberado porque quando saiu o gol do Serol, o árbitro favorito também comemorou. Ok. Pros dois lados. Tá torcendo pra todo mundo. Ele torce pelo bom futebol. Tá tudo em casa. E o Caiu Lô. Cl9. Matador. Pegou o rebote. Guardou o dele pra alegria da torcida do Chá. Que vai à loucura! Vem toque de bola de novo. O time inimigos do passe agora recomeçando. Tere pela direita. Ele tenta um passe em profundidade. Jogou Boca de 0, 9! Errou! Acabe errando o chute. Uma oportunidade incrível, Luiz Paulo Folha! A única dificuldade do Boca no futebol é a bola, né? Ele é um jogador muito qualificado. Ele precisa treinar um pouquinho, melhorar alguns elementos, né? O passe, o domínio, o chute, o cabeceio, a velocidade, o posicionamento e a noção de jogo. Ele, resolvendo esses probleminhas que ele tem, ele vira um super jogador. Fisicamente também é aberto. O time inimigos do passe vem pro ataque. Quem tá por lá é ele, Vitor Lô. Ele faz o passe boquinha! Ele se enrolou. Eu acho que foi o Boca quem cometeu essa falta aí, hein? O Rashi está no chão, pede pênalti. O mais impressionante é que o professor trocou de roupa. Ele tava de amarelo e agora ele tá de azul. Eu não tinha reparado, mas rápido. Ó o microfone. Detalhe no microfone dele. Não põe a mão em mim. Toda a comunicação... Ele tá ouvindo. Ele tá ouvindo a gente. Vai ter que ir no VAR, hein, professor? Eu acho que vai ter que rolar um VAR enquanto você acompanha no replay. Olha como se... Eu acho que foi o Boca, tá? Eu acho que... Olha. Eu acho que foi o Boca, mas o pênalti marcado, quem vai para a cobrança é ele. Rasha. Vai bater... Golaço! Goleiro pra um lado, bola pro outro. E o Rasha contabiliza 2x1 para a equipe inimigos do passe. Temos John enquadra enquanto o Piozinho vai para a cobrança. E era uma saída de meio de campo que virou bola ao chão. Do nada. Do nada. Do nada. Regras sendo seguidas à risca aqui. Saída de bola do time branco. Vai perdendo por 2x1. Goleiro já joga na esquerda mais um jogador adentrando a sua equipe. Branco também teve substituição. Piozinho vai tentando buscar o drible ali. Meu Deus! Piozinho! O juiz já manda voltar. Não sei se ele vai marcar falta nesse momento em cima de Piozinho. Foi mais falta que o pênalti, tá? Foi mais falta que o pênalti? Muito mais falta que o pênalti. Então isso já conta ponto, né? Não foi nada também. Mas foi mais falta que o pênalti. Tentou o passe. Retirado de Moleque Joe. Vem tentando voltar de novo o Vitor Loh. Já cortou o primeiro. Cortou o segundo. Interceptado. Rápido e rasteiro. Vitor Loh, se estiver ouvindo, parabéns, hein? Joga a bola a você. E dando um abraço no Piozinho. Olha o chute! Gool! É dele! É do Joe! Ele levanta o cartão vermelho. E ele expulsa o time adversário depois de botar esse chute na caixa. Agora, se o professor não for provar, rever esse gol, ele é maluco. Olha esse replay. Olha esse replay. A bola resvala, bate pra lá. É o gol pinball. Foi um gol pinball. Olha, lá bate nas costas. O John pega de canhota ali de primeira, sem deixar cair. E não foi rever, né? Podia, né? Dar um suspense a mais. Podia. Primeiro gol do John no futebol do John. Ali da zaga, ele que, meu amigo, eu acho que está no esporte errado. Não pela falta de habilidade, mas pelo tamanho. Piozinho chegou na frente do gol. Acabou jogando pra fora. Olha o Boca. Olha o Boca, Murilo. Olha o Boquinha. Excepcional. Ataque brilha. Estrela do Boca de 0,9. Nove tentativas. Zero gols. Zero gols. Boca de 0,9. Zero gols, exatamente. Ele honra. Lá vem chegando mais uma vez tentativa de chute lá na direita. Foi o Gélio quem teve... Número de gols, zero. Chutes a gol, nove. Nove. É isso. Boca de 0 gols, nove tentativas. Brincadeiras na parte. Crack da equipe. Agora não sei de qual equipe ele é o crack. Eles põem como punição, né, o Boca? A passagem, acreditei na tentativa. Ele toca. Triangulação rápida da equipe do Branco. Tentativa de chute. Meu Deus, sobrou zero. Acabou sendo roubada. Raptada por Racha. Racha vem pra sair. Saiu atropelando no meio do caminho. Bate a lateral rápida. Tem tentativa de ataque do verde de novo. O goleiro defende. Olha a sobra. O goleiro na tranquilidade. Agora pega o time verde inteiro lá. Só tem um na zaga, hein? É, mas demorou um pouquinho. Passa a bola, Serol. Substituição foi feita. Peço desculpas aí se a gente acaba errando algum nome. Mas vamos embora. Eita, chapelada. Deu-lhe aquela chapelada e o juiz parou. Parou porque ele quer ver o replay do chapéu. Pediu o replay do chapéu. Pera, pera, pera. Não fala nada porque ele não sabe o que ele deu. Ele tá confuso. Olha lá, ele riu. Ele riu. Não riu, não. Trabalha sério. É o nosso árbitro favorito. Olha essa chapelada. O juiz... Ele queria o replay. Ele ficou esperando pra ver o que a gente ia falar que foi. Ele queria o replay. E aí ele não sabia o que dar lá. Lá vem tentativa de ataque interceptado. E agora, hein? Vem Gélio. Ele para na frente, deu o passe. Serol. Gol. É o segundo gol do time branco. Lúcio. 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 Foi dele. 25, quase 26 minutos de partida. Rotação rolando. As equipes vão fazendo. Chegada do menino G. Quero ver ele em campo, hein? Vai jogar? E agora o Cascão tá no time verde. Mas rodou menos, né? O time rodou menos. Tem mantido mais a sua base ali. Ó, o Piozinho ali. É, tentou, né? A fatiada não pegou, né, Pio? Não. O mais legal, os caras responderam na hora. Enquanto temos o Fute do John. Primeira edição do Fute do John. O John está no chão. O John reclamou de uma cotovelada fantasma ali, mas já levantou. Carlo dá aquela recuada. Tomada ali pelo time de branco. Markov tentou. Racha conseguiu roubar a bola de novo. Deu o passe. Caiu Louta lá na frente. Dá o passe pro John. Gol. John Vlags é o nome dele. Carimba mais um. Abre 4x2 para a equipe do... Difícil passe. Fome zero. É, agora o John faz o segundo dele, igual ao Serol. Os dois artilheiros da noite. Tentativa de ataque é 4x2 pra equipe verde. Olha o passe. Vitor Louta recebeu do outro lado. Quem fez o gol? Me perdi. Gélio. Gélio? Gol contra. Gol contra vale? Vale, vale muita coisa. O Gélio foi tentar cortar ali. Acabou fazendo gol contra. Eu acho que vai ter que mexer. Eu fico me perguntando se a produção... Mas, ó, palmas pro Gélio, hein? Porque se ele não faz o gol contra, era gol do Boca. E ninguém quer ver isso aqui. 45, acaba o primeiro tempo e depois começa uma 45. Pode ganhar. Pênalti. Marca. Marca o pênalti. Joga na tela pra mim, por favor. Joga na tela, produção. Replay do gol agora. Ó, ó. É fora da área, hein? Ó, ó, foi pênalti. Essa continuidade de Boca de 0-9 inadmissível. Não, não pode ter gol do Boca. Uma falta de respeito com a futebolidade. É pênalti. Não, não. Não foi pênalti. Foi falta fora da área. Perfeito! Perfeito! Uma salva de palmas pro juiz. É isso. Falta fora da área. É isso que a gente espera. Gol invalidado nesse momento. Vai, Boca. Chama a responsa, Boca. Empurra ele daí, Boca. Boca de 0-9 empurrou. Chama a responsa. Ajeita o óculos pra ver bem, Boca. É que agora o Boca tem uma oportunidade gigante de dar uma bolada em alguém deitado. É o Piozinho. O Piozinho oferecendo algo pro Boca. Olha a batida. Boca de 0-9 vem pro chute. Jalho tira dali. Pra não garantir, Boca vem pro primeiro corte. Ih, rapaz. Sambou em 1, Sambou em 2, mas teve a bola tomada. Serol vem pra tentativa de contra-ataque, mas ele mandou um calmouro. Agora. Fazer a Ola. Produção já preparada pra Ola. Arremesso de novo. Serol! Que isso! Sobe 8 metros e 43 centímetros pra cabecear. Pra garantir o terceiro. Serol. Zero é o nome dele. Como você disse, sobe 8 metros e 43 centímetros. Um salto aí de quase 10 centímetros. Ele que já parte de 8 metros e 33 de altura, né? Muito mais alto. Mas ó, saltou bem, cabeceou muito bem, sem chance pro goleiro balde. Conferindo no replay, mais uma vez o terceiro gol. Ele que em breve vai vir aqui pra pedir música. Já que fez três na sequência, Serolzeira vai pedir uma música de preferência sem copyright. E o John que vai cantar pra não derrubar a live. Sem copyright. E tentativa do Verde agora, meu Deus. Boquinha! A zaga tá em dia! Ele tá de colete verde, mas ele joga pro branco. Ô, Murilo. Nunca negou. O Boca, até quando acerta, ele erra. Até quando acerta, erra. Nós que toca pro Serol de novo. Serol tentou o passe, dando aquela cavadinha por cima. Acabou não pegando. Tentativa de seda. Lá vai, Boca. Sozinho, o Piozinho vem pra buscar a janta. O Piozinho vem pra tirar dali. Sabe uma coisa que eu percebi do Boca? Quando ele tá correndo sozinho, parece que ele tá marcado. É impressionante a dificuldade que ele tem. Ó, 39,50, hein, professor? O professor já pode ser o famoso sair a caba. É, tá? Segundos finais dessa partida. Olha lá. Olha lá. Sozinho parece que o Piozinho... Olha como veio o Boca. Ah, o Racha que roubou a bola dele. Olha como veio o Boca e que tirou. E aí ele foi lá e tirou de volta. É a zaga do time de branco. Ele tá de colete verde, mas tá de short branco. Não é à toa. Ele joga nas 14 posições. Boca de 0,14. Agora é aquela, Murilo. Estamos pelo apito do árbitro. Estamos pelo apito do árbitro para encerrar esse primeiro tempo. Ele vai... Ele não esperou nem a bola acabar. Certo. Esse é o árbitro favorito. Um jogo muito pegado. Duas equipes muito fortes. Um clima hostil, né? E eu tenho que controlar essa rapaziada aqui. Então pra mim não é tão fácil assim também não, rapaziada. Me ajuda aí da cabine. Mas é aquilo. Se der mole, eu vou meter o quarto, quinto, sexto. E eu tô buscando o jogo. Tô aqui pra jogar. Já tô com a panela, mas a gente tá em campo. Falamos com o craque do time branco. Deixa eu chamar agora o craque do time verde. Vem com a boca. O boca tava xingando o árbitro aqui. Primeiro tempo, você acabou saindo em branco. Não conseguiu fazer o seu gol. O que faltou pra sair o gol? Sabe o que tá faltando, pai? Tá faltando trozamento ali do time. Porque meu time tá muito individual. Tá jogando sozinho. E tá se esquecendo que eu tô em campo. Tá entendendo? E quando a bola sobra pra mim, pai, os caras já lançam pra mim num clima hostil. Já num clima de inimizade. Quando só sobra eu, os caras tocam pra mim. Tá legal? Eu tô achando que até eu sou o problema do time. Tô até pensando em trocar de time. Ó, fica aí a oportunidade. A gente vai trocar os times. Manda um recado pro time de branco que tava te deixando nesse clima hostil, então. O time de branco não tá nem tão forte assim. Não tá nem tão forte assim. Tipo, tá dando pra jogar contra os caras. Eu tô me sentindo bem em campo ali, jogando contra os caras. Mas o problema mesmo é o meu time. Ropio, o Boca falou que teve uma dificuldade ali com o time e tá procurando novos ares. Tem espaço no time branco pro Boca? É, vai tomar no... Com todo respeito, é claro. Com todo respeito. Com todo respeito. Cara, é o seguinte. Meu time não tá jogando mal. Porém, eu tô tendo que ficar sozinho lá atrás. Lá ele. Do verbo. Mil vezes. Lá, lá. Do latim. Lá, ru. Do francês. Lá, re. Do chinês. A chá, honra. Mas, é sério, velho. Dá pra ganhar desse time. O problema é que só tem eu na zaga, velho. E tipo, enquanto eu tiver atrás e o Serol metendo, agora... Lá ele muito. Lá ele muito agora. Muito. Lá ele. Lá ele.